Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Game Game com mais um vídeo pra vocês E hoje eu trago pra vocês uma nova tonalagem de carro, galera Dessa vez vai ser o carro da nova DLC que saiu Manobras e cranes rachados, dá uma ligada Eu vou estar comprando esse Prog and Tears aqui, galera É o mais caro que tem nessa DLC Acho que eu vou pegar... Pô, velho, não sei se as duas versões são bonitas, hein Na moral Caraca, velho Acho que eu vou pegar essa segunda aqui O Fucaru, estampa Fucaru Depois eu pego a estampa Debonair, beleza? Bora tá colocando na garagem aqui e tal Galera, agora eu vou voltar quando eu tiver com o carro, beleza? Bom, galera, voltei O carro tá aqui, dá uma ligada no visual dele É muito bonito, galera Esse carro aqui, ele é um super também, tá? Olha como ele é foda, mano Eu só achei muito estranho essa parte de trás dele Que é muito grande Melhorar alguma coisa na hora do equilíbrio dele Dá uma ligada Ele é muito bonito, galera Vou tá entrando dentro dele agora pra ver o painel Olha só esse painel, cara Sente a pressão do bichinho Muito foda, galera Agora a gente vai tá tunando ele Prog and Tear Super Dá uma ligada no visual dele Agora a gente vai tá colocando aquelas coisas normais, né? Ajustando o motor, esses negócios assim Olha, já começou a mudar aqui Cadê o escapamento? Vou colocar esse escapamento que é o mais caro Explosivo não Buzina não vou mexer Farol e xenon, né? Lógico O kit do neon vai ser o frente, lado e atrás A cor do neon a gente deixa pro final Como sempre, né? A gente pode tá mudando a estampa aqui, galera Dá uma ligada Tem essa aqui Caraca, essa daqui é 10 mil 32 mil Acho que essa daqui é a mais cara Deixa eu ver Não, não sei qual é A Demonere é aquela outra lá, galera Que eu pensei em comprar também Só que eu comprei essa aqui de baixo A Fucaru Então não vai ser preciso fazer Um outro vídeo Mostrando a outra tunagem, beleza? Que é a placa, né? Amarelo e preto, com certeza Cor principal Posso colocar ele cromadão Vou colocar uma cor metálica Fica bem da hora, hein? Na moral Caraca, mano Olha como ele ficou com esse roxo aqui Parece um azul, né? Bora ver Acho que o vermelho Vai ficar bem massa nesse carro, hein? Olha esse azul normal Pô, fica massa também Azul da meia-noite Caraca, não Na moral, velho Eu sei que vai ter negro falando Porra, excluído Só coloca azul, velho Mas porra, azul é É foda, cara Fazer o quê? Caraca Não, esse vermelho aqui não Esse laranja aqui É vermelho, lava, né? Pô, ele fica bem boladão também, hein? Na moral Mas porra, aquele azul, cara Cadê? Cadê aquele azul? Esse aqui, velho Porra, vai dizer que não tá massa Tá massa pra caralho, velho Não sei, galera Vou pegar o vermelho e lava Só pra Dar uma mudada Esse aqui Aí eu vou colocar Um perolado também, né? Lógico Pra ficar mais massa ainda Deixa eu ver Verde não Deixa eu ver Caraca, aí sim Laranja claro Tá Não, vender não Tá louco Nossa, que spoiler merda, hein? Na moral Caraca, mano Esse spoiler dele Isso é muito escroto Puta que pariu Olha como é escroto Na moral É uma merda Esse spoiler dele Não gostei, não Vai ficar o normal mesmo Suspensão Caraca Dá pra rebaixar ele Mais do que isso? Beleza Transmissão no máximo Tubo também Pra criança correr Na hora da corrida, né? Tipos de roda Caraca Agora Pô, queria colocar Uma roda de luxo Mas porra Não vai combinar Com ele, não Low Rider Potente Esportiva Esportiva? Será? Caminhonete Tuning Off-Roads Acho que vai ser Uma esportiva Vai ser essa última Aqui Eu acho Deixa eu ver aqui Essa aqui Cosmo Pô, Cosmo É like Cor da roda Não dá Design do pneu Colocar uma propaganda Aqui, né? Beleza Agora já coloquei Deixa eu ver como ficou Pô, tá massa, hein? É a prova de bala A fumaça do pneu Vai ser uma vermelha Não, uma laranja Uma laranja Pra combinar Janelas Olhas escuras Beleza, galera Acabamos de tornar Nosso carrinho Opa Esqueci de uma coisa Galera Eu sei que eu esqueci Calma aí Vou voltar Esqueci do Neon Se bem que esse Neon Combinou Ah não, galera Esse Neon Combinou Na moral Branco aqui embaixo Pra combinar Com o branco Do carro Combinou sim Bora fazer um teste Aqui Caraca Tô com medo De correr aqui E matar alguém NPC A polícia Vem atrás de mim Fuder com tudo Beleza Bora tentar correr aqui Embora ele seja Um super Galera Caraca Vou bater Embora ele seja um super Eu não tô achando Que ele corre Tanto assim não Pelo menos Aparentemente não, né? Não, não corre Tanto assim Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like De vocês aí Se você não for inscrito No meu canal Inscreva-se Em seus vídeos diários Então é isso, galera Valeu Falou E até a próxima E até a próxima